Nenhum dos sentimentos Você sabia que são mais de 600 sentimentos? O desafio de hoje é dizer qual o sabor do sentimento quando o de raiva se une ao de angústia. Agonia, medo, dor, todos os três sentimentos são possíveis? Nenhum dos três é possível. E aí, conseguiu responder? Mergulhe no mar dos seus sentimentos. Nenhum dos sentimentos.